Começa agora o programa de Armando Monteiro, o senador do Novo Pernambuco. Esta é a história de dois presidentes pernambucanos eleitos no mesmo ano, 2002, e reeleitos em 2006. Lula, eleito presidente do Brasil, e Armando Monteiro, presidente da Confederação Nacional da Indústria. Armando ajudou Lula a fazer este país crescer e trouxe mais investimentos e empregos para nosso estado, ajudando o governo de outro grande pernambucano, Eduardo Campos. Com o apoio de Lula e Armando Monteiro no Senado, Eduardo sabe que Pernambuco é daqui para melhor. Meu Pernambuco agora é outro e está mudado, com mais trabalho está mais forte e avançou. O trabalho de Armando Monteiro está presente no que aconteceu de melhor em Pernambuco durante o nosso governo. Como deputado federal, trouxe recursos e obras para os municípios. Como líder empresarial, Armando trabalhou para que mais indústrias viessem para o nosso estado gerar empregos. Com o seu voto, tenho certeza que Armando será um grande senador para ajudar o nosso trabalho em Pernambuco. Meu Pernambuco mudou Precisa de um senador E vá no mesmo caminho O meu trabalho ao lado do presidente Lula vem de longe. E o de Eduardo Campos e Humberto Costa também. Colaboramos com o seu governo desde o primeiro dia, unidos pela mesma crença. De que é possível sim, fazer esse país crescer para todos os brasileiros e diminuir a pobreza. Em Pernambuco, apenas para dar um exemplo, dobrou o número de escolas técnicas Que vão preparar as novas gerações para melhores oportunidades de trabalho. Até o final do próximo governo de Eduardo, 60 escolas técnicas estarão em funcionamento. No Senado, quero trabalhar mais por Pernambuco Quero fazer mais por você Meu Pernambuco agora é outro e está mudado Com mais trabalho está mais forte e avançou É mais feliz e cresce para todo lado Para um novo Pernambuco, quero um novo senador Para um novo Pernambuco, quero um novo senador